Olá meus amores, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do livro Natureza e Sociedade, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre outra cultura. Até hoje nós já vimos a cultura dos indígenas e cultura africana, né? E nós vamos falar agora um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre a cultura dos portugueses, lá de Portugal. Nós vamos conhecer um pouquinho desses costumes, tá? E para iniciar esse capítulo, vocês vão pegar o livro de vocês, Natureza e Sociedade, abrindo a página 84 e 85, tá? Nós vamos iniciar com uma lenda, o nome da lenda é Lenda da Serra da Estrela. Enquanto a Tia Gê for lendo, você vai olhando aí a ilustração, tá? Cada frasezinha que a Tia Gê for lendo, você vai acompanhando aí no seu livro, tá? Página 84 e 85, tá bom? Pede ajuda aí a mamãe, tá? E nós já sabemos que as lendas são histórias que são passadas entre pessoas, né? Durante o tempo, juntam coisas, fatos reais com imaginação, né? Isso vai ser no passado de geração em geração, tá bom? A Tia Gê já comentou sobre isso, né? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui a lenda, tá? O nome da lenda é Lenda da Serra da Estrela, tá? Acompanha aí no seu livro, junto com as imagens, tá bom? Contava a lenda que havia um rei ao qual chegou a notícia de que todas as noites um pastor do alto da serra conversava com uma estrela. O rei mandou-o logo chamar o pastor e ordenou-lhe que lhe desse a sua estrela, prometendo em troca dar-lhe muitas riquezas e muitos dos seus bens. O pastor não aceitou, pois preferia ser pobre do que perder a sua estrela. Ao voltar a sua pobre cabana no alto da serra, o pastor ouviu uma doce melodia que era a sua estrela a cantar. Ela estava com receio de que o pastor se deixasse levar pela ambição da riqueza. O pastor ficou todo contente e a estrela prometeu que sempre seria sua amiga. Então o velho pastor exclamou, de hoje em diante, esta serra há de chamar-se serra da estrela. Conta a lenda que no alto da serra ainda hoje se vê uma estrela que brilha de maneira diferente das outras estrelas, como que a procura do bom e velho pastor amigo. Muito bonitinha essa lenda, né? O rei quando descobriu que havia um pastor que era feliz lá com a sua estrelinha, né? E que a estrelinha brilhava de uma maneira diferente, o rei propôs, né? Que esse pastor vendesse a estrelinha dele. Olha só! E ele aceitou? Ele não aceitou, né? Ele preferiu ficar com a sua estrelinha, né? Juntinho dela a se vender, né? A preferiu a companhia da estrela ao dinheiro, né? Muito linda essa lendinha, né? Muito interessante. Então agora vocês vão fazer aí, tá? Conforme a página do livro, vocês vão ter que pintar mais estrelas no céu. A gente vê que já tem estrela no céu, vocês vão fazer mais estrelinhas e pintar as estrelinhas, tá? Pra ficar um céu bem bonito e bem colorido, tá bom? Use a sua criatividade, tá? Um beijo!